Conosco agora Jean-Luc Petrachoff, ele que acaba de se tornar o mais novo brasileiro dono de um título internacional. Sim, nesse domingo ele finalmente conquistou a duras penas o título de campeão da Fórmula 3 Regional Europa. Um ano de muita dificuldade, um ano de problemas com patrocinadores por causa da crise, problemas e também soluções, e um ano principalmente muito disputado, muito pelejado na ficha. Bem-vindo Jean-Luc, já caiu a ficha que agora você é campeão? Lito, mais uma vez, para fechar esse ano especial, obrigado por me ter aqui. Está caindo a ficha, ainda está caindo a ficha, como eu falei para você mais cedo, a quantidade de repercussão que eu tive e de todos que acompanharam, que assistiram. Pessoas que eu conheço, pessoas, meus amigos, mas também todos os fãs, todo mundo, principalmente no Brasil, que acompanha. Realmente impressionante ver quanto suporte a gente tem, não só eu, mas todos os brasileiros da base agora, quanto suporte a gente tem de todo o pessoal. Então, realmente, é um momento muito especial. Ainda vai demorar um tempinho para realmente entender o que a gente conquistou ontem. E como é que foi esse fim de semana? Você chegou lá com apenas dois pontos de vantagens sobre seu adversário rival, hiper rival, Arthur Leclerc. Você chegou a ter quase 30 pontos de vantagem sobre ele durante o ano, depois uma série de problemas técnicos, despencou, ele subiu, ele começou a ganhar, seu carro começou a não corresponder tanto. Como é que foi desde os primeiros treinos? Fim de semana foi a montanha russa de emoções. A gente chegou lá praticamente empatado no campeonato, e uma pista onde, claro, já conhecia, já tive vitórias na Fórmula 4, ótimas memórias, mas, claro, nunca significa tanto. Sempre que você chega no fim de semana, tudo pode acontecer. A previsão do tempo lotada de chuva, chuva todos os dias, percentual ou quase 100% sempre. E também mudando no radar, de vez em quando, parecia que não ia chover, mas caiu uma água em certo horário. Então, a gente realmente teve que estar preparado para tudo. A classificação não foi ideal, mas o Arthur, que estava, que era o meu concorrente mais próximo ali, teve um problema técnico no carro, algo que ele já tinha tido antes, algumas corridas anteriores. E aí você chega num momento desse, no final do ano, no carro, você tem que ter um pouco de gerenciamento do carro ali também. Às vezes não parece, mas se o seu tempo inteiro está agressivo, hoje o dia do carro acaba custando um preço final. Depois, né, a chuva caiu na corrida 1. Depois, no domingo, corrida 2 foi cancelada e, finalmente, na corrida 3, de novo chovendo. Realmente, teve alguns momentos ali onde foi necessário uma tensão especial ali, paciência também nessas condições. Mas, no final, foi realmente, não teria trocado essa experiência por nada. Poder conquistar depois de uma semana tão difícil e, nessas condições, foi mais especial ainda. Você, na verdade, se tornou campeão ainda antes de terminar a última etapa, quando o Leclerc, logo na começo da corrida, se enroscou com o adversário, ficou por ali no começo da corrida. Você teve consciência disso? Você viu que ele estava? Você sabia bem, agora eu já sou campeão? Ou isso só veio depois? E se você se tocou, como é que foi segurar a cabeça nessa hora? Pista molhada, gente querendo te ultrapassar. Como é que foi isso? Eu vi... A gente teve um problema durante o fim de semana inteiro, onde o rádio não estava pegando tão bem. Inclusive, acho que até é interessante falar, quando foi? Acho que foi no sábado. No sábado, antes da primeira corrida, ou antes da classificação, teve um vendaval. Vendaval? 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 Tá falhando o meu português aqui. E a nossa tenda, que a gente geralmente monta a tenda no paddock, a nossa tenda saiu voando. Graças a Deus ninguém se machucou, mas a tenda saiu voando, se desfez inteira. Então, o fim de semana a gente teve que ficar, o resto do fim de semana a gente teve que ficar numa tenda de suporte do lado. E por isso também, problema com a antena, tudo. Então, o rádio não estava funcionando. Estava no meio da volta, né? Condição terrível ali no começo da corrida. E eu percebi que meu engenheiro estava tentando falar alguma coisa no meu rádio, mas eu não sabia o quê. E a hora que eu passei pelo local ali, eu vi ele na brita e aí eu falei, tô vendo ele. E, claro, sabia o que isso significava, mas acho que a ficha não caiu 100% até eu voltar para o boxe, até terminar a corrida e eu poder comemorar ali com todo mundo daqui. É, comemorações intensas, eu acredito, né? Você numa equipe italiana, a prema, não é muito da personalidade, do temperamento italiano, fazer festinha de perfil baixo. Deve ter sido bem legal, bem gratificante para você. Mas isso foi no domingo. Agora acabou, daqui para frente é 2021. 2021. Quais são os planos? O que você já tem de concreto? O que você pode nos dizer? Para 2021, como a gente falou da última vez, continua muito aberto. Claro que a gente tem o nosso principal objetivo, o nosso plano, que é estar na FIA Fórmula 3 ano que vem. Acho que agora é o momento onde vencendo o campeonato nos dá algo para trabalhar, algo para negociar, né? Chegando para uma negociação já tendo um título e, principalmente, já tendo os 40 pontos necessários da super licença, que hoje em dia é um assunto muito importante, algo de muito valor nessa caminhada das categorias de base. com 18 anos, três temporadas nos carros, já tendo essa pontuação necessária. E agora é procurar suporte, procurar apoio para dar sequência a essa carreira. Ano que vem, por mais que a temporada comece só em maio e a pré-temporada não comece antes de março, esse período agora é muito importante porque as negociações estão rolando, as equipes estão fechando os contratos, então, a gente vai procurar agir rápido, né? Tomar essa semana para comemorar e depois, claro, que o que a gente puder fazer para garantir uma oportunidade boa ano que vem, a gente vai fazer. Você, como piloto da Academia da Ferrari, pode ter alguma ajuda de Maranello? Isso depende muito. Eu acho que depois desse ano, claro que eles ficaram bem contentes com a conquista, e claro que eles vão tentar me ajudar no que eles podem, mas realmente não foi nada especificado, não tem nada garantido, agora que começam as negociações para ano que vem. E você já está em contato com alguma equipe? Na semana passada, você falou da última vez, você falou que contato direto não tinha, mas que estava enganado, estava vendo o que acontecia. Agora, você já avançou algum ponto nesse evento? Por enquanto, ainda não. Mesma situação. A gente estava justamente esperando terminar o campeonato e, felizmente, vencendo o título, ter algo para conversar, né? Saber exatamente a nossa posição, que poderia mudar muito se eu não tivesse vencido o título. Então, agora, a gente se colocou na melhor posição, uma posição ideal para negociar e para oferecer, claro, uma, digamos, algo também em retorno para as equipes ou para patrocinadores. E agora começa. Agora começa essa nova caminhada, esse novo capítulo para estar onde a gente quer estar ano que vem. Alguma chance de você permanecer na Prêmio, equipe pela qual você conquistou o título agora? Aliás, equipe pela qual você sempre correu, desde que chegou a ir à Itália, desde a Fórmula 4? Conheço eles muito bem. Como você disse, eu corri com eles todos os meus anos nos carros. A gente nunca sabe, nunca sabe. Agora, nosso principal rival, digamos, é o tempo. Tem que tudo mover rápido. E, claro, outra complicação, outra dificuldade é sempre a questão financeira, a questão do budget dos apoiadores. Esse ano eu tive uma gigante oportunidade de ter a Matrix e a Americanet comigo para terminar essa temporada. Então, para ano que vem, a gente vai buscar mais apoio. E, quem sabe, a Prêmio é uma equipe que eu cresci, cresci nela. Eu lembro quando eu cheguei para o meu primeiro dia lá em 2017, inclusive o dia do meu aniversário, meu primeiro treino com eles em Ádria. E, a partir dali, sempre tive o maior suporte deles dentro e fora da pista. Então, claro que seria uma grande oportunidade continuar isso na Fórmula 3, mas eu sei que não é o único caminho. Então, a gente vai fazer de tudo para estar na melhor posição. Mas, claro, com uma equipe boa e lutar pelo melhor resultado possível. Minha Luca, meus parabéns, muito bom, excelente resultado, excelente ano, um título muito disputado, mas esses títulos são os mais saborosos, né? Muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui na sua torcida, esperando te ver realmente numa ótima equipe no ano que vem, ou no ano que já começou para você, na Fórmula 3 FIA. Eu que agradeço, Lito. Obrigado pela oportunidade, durante o ano inteiro, contar um pouco dessa minha temporada esse ano, que, felizmente, terminou com o título, trazendo de volta aí para o Brasil. É isso aí. O maior prazer sempre. Tomara que a gente consiga continuar ano que vem e contar mais dessa nova aventura. Muito obrigado. Estaremos aqui, sim, sem dúvida. Ano que vem também, depois de toda a corrida, antes de toda a corrida, depois de todo o treino, quando for possível, estaremos aqui juntos já. Mais uma vez, meus parabéns. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.